E a Polícia Civil investiga um ataque a um homem homossexual em Itaguara, na região metropolitana. Ele afirma que quatro pessoas fizeram desenhos de um símbolo nazista no corpo dele. A vítima ainda levou uma facada nas costas. Na cidade tranquila de pouco mais de 13 mil habitantes, não se fala em outra coisa. Assim como ele, ele é homossexual, todo mundo sabe, eu também sou uma transexual. E a gente fica assustada com a situação, porque eu acho que o direito de ir e ver é de todos. Entendeu? E uma crueldade dessa, assim, não tem nem o que dizer. Muito triste, porque em pleno século XXI a gente ainda vive o racismo, o feminicídio, o preconceito, a homofobia. E isso não é o perfil da nossa cidade. O comerciante Daniel Batista Júnior conta que o primeiro encontro com os agressores foi na semana passada, quando ele foi xingado na rua. E que ontem à tarde, quando ele estava no portão de casa se despedindo de uma cliente, os quatro homens apareceram de repente e entraram. Segundo o comerciante, ele foi levado para a sala. E neste local, começaram as agressões verbais e físicas. Eles me chamaram primeiro de gordinho, depois de porco, e aqui já foi cheganar seu gordinho, porco, viado, e foi falando. Havia até começado com os tapas e chutes, aí depois eles me bateram bastante. Como eles me injetaram uma coisa no pescoço, eu fiquei meio grogue, assim, meio lá, meio cá. Segundo Daniel, antes de saírem correndo, os homens ainda desenharam um símbolo nazista na testa dele. Ele conta que foi encontrado por um vizinho e levado para a Santa Casa da cidade, onde passou por uma cirurgia no local do corte. Daniel disse que os homens levaram um equipamento de armazenamento de música e 200 reais, e que nem ele, nem outros moradores já tinham visto grupos suspeitos circulando pela cidade. O uso de símbolos nazistas é crime no Brasil, com pena de um a três anos de prisão. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. Daniel incentiva que esse tipo de agressão sempre seja denunciada e espera justiça. Denuncie. É igual estupro, tem que ser denunciado. É igual a lei Maria da Penha, tem que ser denunciado e tudo mais. Com certeza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma